Música Graças para estar aqui, muito obrigada Mara por estar com as crianças Eu já tentei fazer live na minha casa, mas deu muito certo Ah não, no caso não. Na hora cachorro, gato. Inclusive eu vou ter que contar aqui para as pessoas publicamente. Depois eu vou contar as minhas histórias. Mas o hamster, ele foi destruído. Foi assassinado. Não esqueça. Você sabia do hamster? É o ritmo aparecer um hamster lá. Um dos gatos, ele conseguiu acabar com a violência. Né? Né? Esperado. Esperado. Então, agora lá em casa a gente tem a Yasmin com a cara. É, gente. Então, né? Para as pessoas entenderem, né? Quem deu o hamster na minha casa. Eu falei. Não dá para ter hamster e gato na mesma casa. Então, qualquer criança consegue entender isso, né? Mas meu irmão não entendeu. O gato... Não. Ele é mais novo que a gente. O gato, ele de nojo, de madrugada, derrubou a gaiola do hamster. A gaiola estava em cima da bancada, assim, do quarto dos meninos. Ele derrubou no chão. A gaiola abriu. Ele não conseguia abrir a portinha. Abriu a gaiola. Aí o hamster saiu andando. Ele pegou o hamster. Quando a gente ouviu o barulho, ele já estava pulando a janela. A gente saiu correndo atrás. Aí ele apertou o hamster com a boca. E cuspiu. Aí, na hora que eu peguei o hamster, ele não estava sangrando nem nada. Mas era com um batimento cardíaco bem fraquinho. Aí eu fiz uma massagem cardíaca. Fiquei... 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 Aí, no outro dia, Paulo virou pro gato e falou assim... Boquinha branca, você é um gato selvagem! Eu vou te levar pra selva! Porque um bicho que mata outro bicho deve morar na selva, andar numa casa! Fiquei... Paulo, mas normal, ele é um gato! Nossa Senhora! E a gente tava falando mesmo? Esqueci... Vamos falar de a cirurgiação! Então, nós vamos falar agora, gente... Eu tô falando essa coisa toda de bicho... A gente entender que a gente também tem um lado bicho! Que a gente tem instintos, né? Nós somos bichos! Nós somos... É, nós somos bichos! Apesar de sermos humanos, a gente tem uma coisa muito forte de bichos! Por isso que essa live hoje, que eu chamo a Dra. Carol, que é pediatra... E que tem uma fala muito bacana sobre essa questão da gravidez de 12 meses, né Carol? A gente conversa muito sobre isso! Isso é uma coisa que eu senti muito nas minhas gravidezes, nos meus partos, nos meus pós-partos! E que vocês estão aí do outro lado, que são mães ou que são grávidas, também sentem! A gente que é mãe, a gente sente isso! Não é uma coisa racional! A gente sente no nosso coração, no nosso ventre, assim... É uma coisa instintiva, igual o gato! O gato... Ele não sabe porquê, mas dá um desespero nele, uma agonia! Ele tem que pegar aquele rato e apertar ele! Entendeu? Não dá pra falar assim com... Ô gato! Peraí! Você mora na minha casa! Minha casa tem sofá, tem cortina! Você é um gato civilizado, né gato? Peraí! Lê os manuais aqui! Lê os manuais aqui! Você é um gato... Olha aqui! Tem perfume! Aí a gente, quando trouxe os gatos, passou baunilha neles, pra eles ficarem amigos! Aí meu menino passou baunilha no rato, no hamster, pra ele ficar amigo do gato! Ô gente! Ô gato! Você cheira baunilha, gato! Não aperta o hamster, não! Na hora que a gente tem o neném, a gente tem que ter esses instintos, gente! Tira os perfumes! Vira bicho! Bota o neném aqui, ó! Fica pelado com o neném! Porque o neném quer isso! O neném é instinto! O neném não quer aquela roupinha bordadinha que você comprou no chovão em Maia! Não! Não quer nem saber! O neném quer pele! Quer corpo! Quer presença! O neném é isso aqui, ó! O neném é tato! Explica aí, Carol! Qual é que o neném sente? Ele enxerga? O bebê vai começar a enxergar melhor com o desenvolvimento, né? Quando o bebê nasce, ele vê com mais nitidez numa distância ali de 30 centímetros! Que é justamente a distância quando ele tá no peito da mãe! Aquele olho no olho, né? É que o bebê vê com mais nitidez e a visão de contraste, ela é melhor! Né? Por isso que até a auréola nossa fica hiperpigmentada, escurece e o bebê consegue identificar ali a mama pelo contraste pra ele conseguir mamar! Então é tudo muito bem orquestrado, né? A visão ela vai se desenvolvendo ao longo do desenvolvimento da criança, começa a ficar um pouco melhor depois dos três meses, né? Ali com seis, nove, um ano que a gente já tem uma visão melhor que a criança já começa a ter um pouco mais de noção de profundidade pra explorar os espaços quando começa a caminhar! Então como é que o bebê explora a mãe? O mundo! Através de qual órgão? É a pele! É a pele! E aí a gente acha que a pele, né? É só casca, né? Aí você joga o neném lá no beço e fala aí, fica aí, tá meu filho? Você e o ar! E aí ele chora! Aí você fala, então você cala a boca aí! É! Porque a pele é um órgão sensorial, né? E a gente tem muitas trocas ali! E esse contato de pele com pele libera um órgão! Isso aqui é neurônio puro! Neurônio puro! Sensação pura! Você vai transar sem encostar? Não vai rolar, né amiga? Você não vai sentir, tem que tocar! Tocar! Sentir! O neném, ele está todo em volta, em água, em líquido! Ele está todo sentindo lá dentro! Aí ele sai! Será que ele fica sem sentir nada? Solto lá no berço? Soltinho! Ele quer sentir a mãe dele, sentir o tato pegar nele! Ele quer sentir, sentir! Ele quer ficar sendo pegado o tempo inteiro! E o contato da pele com a pele vai desencadear a liberação de hormônio! De hormônio! De endorfina, serotonina, diminui a liberação de cortisol! Então vamos falar! Endorfina! Que hormônio que é esse? Endorfina! Que delícia, endorfina! Endorfina, gente! Quando a gente come chocolate! Torta de chocolate! Né? É um monte de bem estar! Prazer, relaxamento, serotonina! Neném quer... Gente, quem não quer endorfina e serotonina, gente? Floxetina na V! É antidepressivo isso! É que todo mundo quer, gente! Todo mundo quer endorfina, serotonina, amor, prazer! Você não quer isso pro seu filho? Você não quer? Então abraça seu filho, dá cola, amar no sling, carrega, ama! É disso que a humanidade precisa! Não adianta parir o menino na água lindamente e jogar ele lá no berço, não! Por isso que a gravidez dura 12 meses! Não dura 9, não! 12 que a gente tá falando que dá gravidez, tá? Dá hernia, depois continua a vida! Né, Carol? Sim! A vida continua, né? Mas a gente tá falando... Não, e tanto é que desde quando... Os estudos que foram feitos, quando... Lá quando acabou o berçário, né? Porque antigamente os bebês nasciam e tinha aquela sala, aquele salão que os bebês ficavam, né? Em torço, cada um no seu pacotinho, no seu bercinho. E hoje a gente não tem berçário mais, a gente tem um alojamento conjunto, né? O bebê fica com a mãe, né? No quarto e não separa. A não ser que o bebê tenha alguma condição que precise, né? Motorização, alguma questão respiratória. Mas a presença do bebê com a mãe, a questão do berçário não existir mais, né? Que já vai mais de 10 anos que a gente não tem berçário. Diminuiu muito a taxa de depressão materna. Então esse contato, essa liberação de hormônio é tanto pro bebê como pra mãe. Né? Então esse contato físico, ele é fundamental. Né? E a sociedade toda nos leva pra um caminho oposto. Sim. Me dá pra neném aqui, mãe, pra você dormir tranquila essa noite. Na verdade, às vezes o que a mãe precisa é que você, vó, ajudante, vá limpar a casa, vá fazer a comida pra ela. Mas a mãe, às vezes, não quer que você fique com o neném pra ela. Mas quer que você resolva o resto das coisas pra ela poder ficar com o neném sem outras coisas pra fazer. Limpa aqui, sujei, baguncei no banho, você vai organizar. Agora, o momento bom que é ficar com o neném tranquilinho aqui, dormindo, liberando. Neném aqui. Gente, a gente libera. Por que você acha que ela é neonatologista e eu sou obstetra? Porque na hora que a gente pega o neném... Ah... Trabalho. Que coisa ruim não. Na hora que a gente pega o neném, segura o neném, a gente todo mundo... Ah... Esses hormônios de prazer. Por isso que neném é aquela coisa fofa assim, ó. Todo mundo fica louco com o neném, assim. E é o estado fusional, né? A Laura não fala muito disso. De estado fusional emocional muito grande. Aquilo que a mãe sente, o bebê sente, né? Em termos da psiquematerna. Isso tudo a gente não pode esquecer, né? Porque existem essas outras camadas que não é só a questão do corpo físico, né? Então tem muita coisa que... Pode ser que a ciência ainda não tenha conseguido provar com estudos randomizados e parará, parará. Mas que na prática a gente vê que existe, né? A gente vê isso o tempo inteiro. Deixa eu só dar uma pausa aqui, gente. Que as lives desse mês... Quem estiver participando e quiser... A gente tem um curso que a gente chama Projeto 12 meses. É um curso aqui da Vila. E quem quiser participar desse curso, a gente... Por causa desse mês, do Projeto 12 meses... Aninha... Obrigada, Aninha. Está além da live. Quem quiser participar desse projeto... É só mandar um e-mail que a gente está doando 100 reais Para participar desse projeto... Mandando e-mail aqui... Você vai receber no seu e-mail esse bônus... Esse ticket de 100 reais... Para você poder participar desse projeto nosso online... Projeto 12 meses... Enxuto Vila Mil... Barra Projeto 12 meses... Se você quiser conhecer... Tá? Mas fecha aspas... O que eu queria falar com vocês é o seguinte... Essa gravidez de 12 meses... Essa fusão da mãe... A gente vê isso o tempo inteiro... Muitas vezes a mãe tem algum medo... Alguma angústia ali no pós-parto... E aí... Ela me fala... Kézia... Nem choro... Nem choro... Nem choro... Nem choro... Nem chora... E aí eu pergunto... Por que você chora? O que que chora dentro de você? E aí ela desaba chorar e me fala... Kézia... Eu choro... Porque eu queria parte normal e não tive... Eu choro... Tive agora esses dias um caso desse... Assim... Eu choro porque eu tive... Tive... Eu tenho... Tive um paciente recente que teve... Na adolescência ela precisou fazer uma cirurgia na mama... E a cirurgia complicou... Ela teve que refazer a cirurgia... Foi uma complicação grave... E ela teve que retirar todo o tecido mamário... Então ela cresceu desde adolescente... Sabendo que ela não poderia imamentar... Isso foi muito traumático pra ela... Muito, muito, muito traumático pra ela... E... E aí... Durante a gravidez inteira ela falava disso pra mim... Tinha esse trauma... Teve um parto maravilhoso e tal... Mas... Na hora que ela... E ela já falava assim... Que quando o neném nasceu ela não queria pegar o neném sujo... Ela já foi criando algumas barreiras... E... A gente percebia... Essa coisa dela assim... Com a amamentação... Gente... A gente tem essas angústias... Todo mundo passa por esses medos assim... Eu posso contar da minha experiência... Você também não contou as suas coisas... Eu vou contar a sua também... O que você quiser... A minha experiência que eu tive... Meu primeiro bebê... Meu bebê especial... Pra quem né... Já contei várias vezes aqui... E faleceu logo após nascer... E aí... Assim que meu bebê nasceu... Faleceu... A gente foi pro cemitério... Enterrou... Eu voltei pra casa... E meu marido enfaixou as minhas mãos... E eu tomei um medicamento pro leite secar... E depois disso... Eu desenvolvi... Inconsciente ou inconscientemente... Meio que uma birra de aleitamento assim... É... Não vou amamentar... Porque não... Porque amamentar sofre muito... Dói muito... Minhas pacientes todas sofrem muito... Já drenei muito abscesso de mama... Claro que... Inconscientemente... Eu tinha um trauma... Disso que eu vivenciei... Que eu cheguei em casa... Com a mama cheia de leite... Tive que ter as mamas amarradas... Porque eu não tinha bebê pra amamentar... E aí eu lembro que eu pegava um ursinho... Que eu tinha e ficava segurando de noite... Escondido... Claro né... É... Ficava abraçando esse ursinho... Dormia com o ursinho... Porque... No meu instinto... Eu tinha parido o neném... Cadê o neném? Instintivamente... Eu queria amamentar... Mas racionalmente... Eu era ótimo... Uma semana depois... Eu tava trabalhando... Mas na hora lá... Da escuro... Que espaga as luzes... Que você deita... Eu chorava... Passando o ursinho... É... Porque tem liberação de hormônio... E assim... A fisiologia... É soberana... Né... Então a gente não tem como lutar... Contra o que tá acontecendo ali... No nosso corpo... Né... Tudo... É um resgate... Muito da nossa natureza... É uma confusão... Assim... E esse entendimento... Às vezes... Ele é muito difícil... Porque a gente não tem espaço... E... E oportunidade pra viver isso... Sendo uma mulher... Que produz... Que representa papéis... Né... E que tem que lidar... Com... Com... Com tudo da vida... Esses papéis aí... Representa papéis... Isso é muito forte... Sabe, cara? É... Então assim... Mergulhar nisso... E aceitar isso... Não que você vai... Identificar... Um problema X... Porque você tá chorando... Né... Isso é uma coisa assim... Caos e efeito... Mas às vezes é um trabalho... De toda uma vida... Sim... E estar disposta a isso... Pra poder viver de um jeito... Às vezes mais leve, né? Porque senão fica pesado... Eu acho... São mil coisinhas... Às vezes... Às vezes... A gente fica a vida inteira... Identificando... Né... Eu até hoje... Com 40 anos de idade... Identifico questões... Que me afetaram... Na minha primeira... Na minha segunda... Na minha terceira... Na minha quarta experiência... De gravidez... De parto... De maternidade... A gente vai... Porque a vida da mulher... Eu acho que é um vai e volta, né? E o pós-parto... Eu falo muito com as mulheres isso... O pós-parto... É uma janela na sua alma... Sim... Você começa a se enxergar... É aquela... A sombra, né? É... A diferença de sombra, né? Da questão da depressão pós-parto... Né? De... Porque... Ela usa uma palavra que é... Indefectível... Né? Que assim... Você não foge... Né? Da sombra... Algumas mulheres vão... Ok... Tô ótima... E vão passar por isso... Mas aquilo vai ficando... Né? A gente vai juntando... Nos nossos porões... Lá... E de certa forma... Vai refletir na criança... Porque é uma simbiose... Muito grande... Né? Mas... Eu acho assim... A gente tem que... Eu acho que o pessoal... Às vezes entender... Do que que a gente tá falando... Assim... Na questão da esterogestação... Né? Que o bebê não vai nascer pronto... Não... Né? O bebê não nasce pronto... E tem todas essas... Essas questões emocionais... Da mãe... Pra serem trabalhadas... Né? Então foi uma teoria... Do... Do antropólogo... Humanista... Inglês... Chamado Montagu... Montagu... É... Que falou que a gestação... Não se encerra... Aos nove meses... Que a gente teria aí... Pelo menos mais três meses... Pra gestar o bebê fora do útero... Tá? Que corta o cordão... Mas... Fisicamente existe ainda... Essa questão... Pro bebê se desenvolver aqui fora... E a gente tem que simular... Esse ambiente intrauterino... Pra esse desenvolvimento... Terminar de acontecer... Então... Esses primeiros três meses... São ainda de gestar aqui fora a criança... Então... Isso a gente entende muito bem... Quando os pais falam... Ah... Meu bebê tá trocando o dia pela noite... Eu escuto isso todo dia... Né? Um bebê de cinco dias de vida... Na consulta lá... Que a gente faz... Né? Numa tendeia aqui... Né? Ah... Meu bebê tá trocando o dia pela noite... O meu berço tem... O berço tem espinho... Tudo isso... É... A gente entende que... O bebê tá passando por uma esterogestação... E todos vão passar por isso... Né? Então assim... A teoria, né? Que ao longo do desenvolvimento... Nosso quadril foi se estreitando... Porque a gente caminha muito... O bebê... Né? Humano... É um bebê que tem uma cabeça... Proporcionalmente maior... Do que o resto do corpo... Se... Quem já tem filho... Já tá assistindo... Olhar a caderneta... Né? Ver os percentis... Que o pediatra mede em sala de parto... O percentil da cabecinha... Geralmente é o maior... Né? Do que o percentil torácico... Abdominal... Então bebês... Humanos... Tem uma cabeça grande... Se essa gestação se prolongasse mais... O bebê não passaria pelo canal de parto... Então o bebê tem que nascer... Pra completar esse desenvolvimento aqui fora... Né? Então ao longo dos três primeiros meses... O crescimento do cérebro da criança... É de dois gramas por dia... Então a gente tem um crescimento muito grande... Depois dos três meses... Esses percentis... Eles se igualam... Né? Que a gente tem um bebê mais harmônico... Mas até então o bebê é cabeçudo... Né? Ele tá crescendo muito a questão neurológica... Então ele vai demandar muito desse contato... Que vai ter que simular... A mãe vai ter que simular esse ambiente... Intrauterino aqui fora... Né? E aí é o desafio... É complicado... É difícil, né? Porque dentro do outro... O bebê não sente fome... Não sente frio... Não sente medo... Ambiente altamente... Todo controlado... Né? E sabe o que eu percebo... Assim... Eu que tive três filhos... Não sei se as mães de muitos... Também percebem isso... Cada um... Passa por essa extra gestação... De maneira diferente... A sensação que eu tenho é que tem uns que adaptam mais fácil... Sabe? Assim... É... Porque eu percebo que é uma adaptação ao mundo externo... Eu sinto... Eu sinto assim... Que a gente é meio canguru... O humano ele é meio canguru... Ele passa... Porque o canguru realmente... Nasce... Quando nasce, né? Sai de dentro do corpo da canguru... Da mãe canguru... É um embrião... Desse tamanzinho assim... Quem já viu nos vídeos aí... Eu vejo com meus filhos... E entra naquela bolsa ali... É um fetinho mesmo... Entra na bolsa ali... E fica limamando o peco dela, né? A gente não... Quando a gente sai... Já é um ano assim... Já... Já tomou banho... Já tá solto... Não parece um feto... Já nasce... Igual a gente... Mas não faz nada sozinho... É completamente dependente da gente... É... O que eu percebo é que... É... Cada um é diferente... É... Esses bebês... Que são bem grudados... Assim... Eles tem que ficar grudados na mãe o tempo inteiro... Que se desgrudar... Chora... E quer ficar grudado no peito... Plugado... São bebês que realmente precisam de mais... Diz dias... Tem uns que são mais independentes... Tem uns que desgrudam... E não choram... E aí ficam ali 3 horas... Aí grudam de novo pra mamar... E desgrudam... E ficam 3 horas... Desgrudam... E tem uns que ficam ali... 5 horas de noite... 6 horas dormindo... Porque gente... Bebês são igual a qualquer ser humano... São diferentes... É... Nós somos neurodiversos... 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 É essa palavra... Não tem crianças que vão demandar mais... Tem crianças que vão demandar menos... E geralmente... As crianças que demandam mais... Carregam... Né... No DNA... Aquele instinto de sobrevivência... E filho do mesmo pai... Da mesma mãe... Tá? Isso que eu falo na minha casa... Como é que pode ter sido filho do mesmo pai... Da mesma mãe... E ser tão neurodiverso... Um... Tchau mãe... Vem dormir... Pega a cobertinha... Com 2 anos de idade... Deita na cama... E dorme até amanhã... E o outro... Mãe... Mãe... Não consigo dormir sozinha... Com 9 anos de idade... Mãe... Dorme comigo... Mãe... Só eu e o colo... É na minha casa não... Na minha casa foi assim... Não... Minha casa é o primeiro que é esse aí... Que... Mãe... Hoje ele vai... Não vai gostar que eu tô aqui fazendo... Por que você não faz a live aqui em casa? Mãe... Pra você ficar comigo aqui... Não acho certo... Se você faz live todo dia... Paulo... Live é só quarta-feira... Paulo... Não faço live todo dia... Mas ontem... Ontem não foi live... Ontem foi parto... Paulo... Mas por que o parto foi logo na terça-feira... Meu filho... Mas eu não escolhi... Nem escolhi o dia do parto... Tá? Então... Eu acho que a mãe... Não precisa ficar angustiada... Se ela consegue compreender isso... Que é... Claro... Eu acho que a mulher tá entregue... Ela não tá nem pensando muito, né? É... Porque... Sente... Isso... E ela tem que ter essa oportunidade de sentir... Porque as vezes o que a gente faz... É mergalhar de informação... Racionalizar demais... Deixa eu te dar dica... Deixa eu te dar esse livro... Enche de conselho... E a mãe... Perdeu... Perdeu... A cria ali, né? Então... Aquele... Aquela chuva de hormônio... Vai por... Mas agora... Né? E ela tá querendo... Tem como racionalizar o amor? O tesão? A paixão? Tem como? Aqui... Eu tô apaixonada por você... Por quê? Porque você tem cabelo preto... Porque você tem olho verde... Porque você... É... Tem... Você ganha com o salário seu... Salário bom aqui na minha lista... Todos os preceitos que eu fiz aqui pra um bom marido... Você tem... Apaixonei... É assim, gente? Não... Porque eu fiz uma lista aqui... De tudo que eu queria pra um homem que eu queria apaixonar... Aí eu já apaixonei... Que bom... Um beijar com transar... É assim que apaixona? Não é... Não é... O processo é químico... Filha, não é assim que você apaixona... Não é assim, ó... Que cheiro de neném... Gente... Apaixona não é o que você pega o neném... Assim... Você apaixona pelo neném... Desce o leite... Você mete no peito... Sabe? E por isso que eu falo assim... A gente é bicho... É bicho... Porque esse processo acontece... E vai aumentando... Né? O primeiro dia... Você vai meio assim... É meio instintivo... Você vai dando peito ali... É... Não é uma paixão... É diferente do que eu falo com as pacientes... Não é aquela paixão... Amor... É uma coisa... É bicho... É racional... É hormonal... Você tá ali cansado... Dando peito pro neném... Não é aquela coisa assim... Que neninho... Um vovinho... Bonitinho... Um guti-guti... Né? Igual da avó... É... Mas isso vem... Eu acho muito... Quando a gente se permite... Quando a gente tem um apoio... E não uma interferência... Sim... Né? Abusiva... De querer invadir... De querer orientar demais... Orientar... Porque senão... É isso, né? Vai embora... Aquela questão do instinto todo... É difícil a verdade... É... É... É difícil... E assim... Quem cuida... Eu acho que tem que ter um olhar muito sensível... Né? De perceber o que a mãe... Tá buscando... Se é uma ajuda... Um amparo... Ou se é informação... Porque ela tem que ser perfeita... Né? E aí... Essa ideia de perfeição... Que nos... Colocam assim... Né? Desde sempre... É que tem que ter um quarto lindo... Maravilhoso... Um berço lindo... Maravilhoso... Esse remédio... Porque esse remédio... Me falaram que é bom... Esse negócio... Essa pomada... Blá 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 blá... Então... Né? Faz aquele arma... Aquele circo todo... Né? E o que é necessário... Realmente... Às vezes... É muito mais... Esse resgate... Do instinto... E... E se permitir... Né? Essa descarga de hormônio... Né? Que é o citocina... Que é o citocina... O citocina... Então... Gente... A gravidez de 12 meses... Na gravidez... A mulher... Toda mulher grávida... Já tem... No sangue... Quantidade de o citocina... Que é esse hormônio... Maior... Do que... Qualquer pessoa... Não grávida... O citocina... É um hormônio... Que a gente tem... Nos nossos... Neurônios... É um neurotransmissor... Ele comunica... Um neurônio... Com outro... E ele... Também... É produzido... Em grandes quantidades... Na hora do orgasmo... Para dar o prazer sexual... Nos nossos cérebros... Aquela relaxamento... Que dá... Depois... Do orgasmo... E também... É produzido... No útero... Na hora do orgasmo... Para a contração do útero... E também... É produzido... Durante o trabalho de parto... Para a contração do útero... E também... Na hora da mamentação... Para a ejeção do leite... Então... Na hora que ele é produzido... Nesses momentos... Ele vai para o nosso cérebro... E dá essa sensação de relaxamento... E também... Uma outra função... Da ostocina... Que está sendo muito estudada... Pelos antropólogos... É de ter essa função... De ser o hormônio... Do afeto... O hormônio das relações... Tem muitos estudos mostrando que... As pessoas que têm concentrações maiores de ostocina... São pessoas com maior capacidade... Por exemplo... De fazer doações... De dar esmolas... De terem relacionamentos... De casal... Com maior duração... As pessoas... Por exemplo... Que estão em prisões... Que cometem crimes... Tem menos concentração de ostocina... Do que... Assassinos... Por exemplo... Do que... Grupos de controle... Então... Está sendo muito estudado... Esse hormônio... Então... O Michel Odin... Que é um... Um cientista... Que pesquisou muito... O parto... Desde o século passado... Ele já tinha muitos estudos... Com ratos... Estudos... De observacionais... Com parto... E com violência... Em cidades... Em grandes centros... Ele tinha já essa teoria... De que a ostocina... Estava relacionada com isso... E o que a doutora Carol... Está falando aqui agora... É que essa ostocina... Que é liberada... No momento de amamentação... Tem tudo a ver... Com esse vínculo... E o que eu completo aqui... Já trazendo com a gravidez... E com o parto... É que... É tudo um... Um caminhar contínuo... Né... Claro que a gente sabe... Que nem todas as mulheres... Poderão vivenciar o trabalho de parto... E o parto... Nem todas as mulheres... Vão poder vivenciar a amamentação... Né... É um número pequeno de mulheres... Não vai vivenciar o trabalho de parto... O parto... E nem a amamentação... Mas a gente como profissionais de saúde... E vocês aí do outro lado... Como mães ou amigas de mães... Né... Ou sociedade que está perto de mulheres grávidas... Ou lactantes... A gente tem que sempre propor esse ambiente... Sim... E na ausência dele... A gente tem a pele... A pele... Entendeu? A gente não pode esquecer da pele... O toque também... Isso... O beijo... O abraço... É muito poderoso... Então aquela coisa de... O bebê só está querendo colo... Vai ficar animado... Ou quer te manipular... É... Isso é uma construção... Muito cheia de preconceitos... E né... De não entender mesmo o comportamento humano... Do bebê... Né... Assim... Um bebê que não sustenta a cabeça... Vai conseguir manipular quem gente? O bebê não consegue sentar sozinho... Né... Assim... Então... É... Não é um raciocínio que a gente deve fazer... E eu acho que isso tem que ser muito combatido... Sabe? Porque a construção toda da humanidade... A gente tem que pensar que a gente quer... Evoluir... Né... Então... A base... A gente tem que nascer bem... Né... Tem que viver bem... Criar bem... Na melhor maneira possível... Com afeto... Assim... Entendo dessa forma... Né... O que eu... Que eu gosto sempre de conversar com as mulheres... Assim... É que... É... O equilíbrio... Da relação... Da família... É... A mãe... O pai... E o bebê... Né... É... O bebê não tá ali pra manipular... E... A mulher... Você falou de uma coisa aí... Dos papéis... Que a gente tem que representar... Existe sim... Pra nós mulheres... Uma grande dificuldade... De representar esse papel de mãe... Principalmente no começo... Depois que a gente já aprende a dançar essa dança... Né... É... Eu olho hoje... Quando eu vejo a mulher começando a dançar essa dança... Eu me coloco no lugar dela... Eu falo... Eu tô aqui... Conversa comigo... Me fala o que você tá sentindo... Né... Eu já estive aí no seu lugar... Eu sei... O que você tá sentindo... Né... Eu não achei fácil... Né... Assim... Claro que... Eu entendo que... Quanto mais a gente tem esses outros papéis... Mais difícil é entrar no papel de mãe... É... Eu tenho certeza... Que quando a mulher só tinha um papel... Que era ser mãe... Era mais fácil talvez... Ser mãe... Claro que ela tinha outras dificuldades e dores... Que talvez desejar ter outro papel... E não poder... Para a sociedade não abrir as portas pra ela... Poxa... Eu sou tão inteligente... Eu podia ser médica... Eu tenho capacidade de ser pianista... E dar um recital... Mas eu não posso... Porque só os homens podem... Eu posso ser política... Mas eu não... Os homens não são... Né... Talvez... A gente sabe que tinha esse grande sofrimento das mulheres... Hoje a gente tá no outro lado... É... A gente tem o sofrimento da gente não saber... Abrir mão das outras questões... Para mergulhar no universo da maternidade... Ou não consegue... É... E a gente fica ali naquele conflito... Naquela angústia... E... Eu te conto assim... Que... Eu vivo isso... Todos os dias com meus pacientes... De ver a angústia delas... De como que eu vou dançar essa dança... Equilibrar isso aqui... E a volta ao trabalho... Né... E eu vou querer... Eu não quero... Porque não é só não posso... Muitas vezes... Hoje o meu filho de 9 anos... Do Paulo... Que é o que mais me questiona... Mamãe... As mulheres não tem que trabalhar... Só os homens... Por que a gente fala isso? Não tem muitas mulheres aí... Que... Só o marido que trabalha... Por que que só o papai não trabalha... Você ficou meio que... Falou... Mas eu fico muito com você... Olha aqui... Eu fiquei a manhã inteira hoje com ele... Fiquei com você hoje aqui... A manhã inteira... E ele... Mas você deve ficar o dia inteiro... Eu falei... Mas você vai ter aula à tarde... Mas você deve ficar comigo... E do meu lado na aula... Na aula online... Aí... Eu falei... Mas... Por que? Porque você deve ficar comigo... Mamãe... Eu preciso de você... E aí... Eu já estou velha... Né... Velha que eu estou falando... Estou experiente... Eu não sofro mais com esse tipo de coisa... No começo eu sofria muito... 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 Hoje eu não sofro mais... E eu falei... Meu filho... Mamãe ama trabalhar... Você sabe que eu amo... E eu... Eu tenho essa missão... Eu tenho algumas missões na vida... Que Deus me chamou para fazer... Uma das minhas missões... É... Que Deus me deu... Foi... Cuidar de vocês... Dessa casa... Do seu pai... E a outra missão da minha vida... É... Cuidar das pacientes... Cuidar da clínica... Essa missão que ele me deu... Que ele me deu chamar medicina... Um dia ele vai te dar uma missão também... E ele ficou me olhando assim... Meio sem acreditar... Sabe... E eu sei que ele sente ciúmes disso... Da minha profissão... Sabe... E eu sei que ele estava falando isso... Porque tem algumas mães de coleguinhas dele... Que não trabalham... E eu sei que esse final de semana... Ele foi na... Ele teve com um coleguinha... Que a mãe está em casa... E... Eu acho que ele sentia... Ele ficou observando... Assim... A mãe em casa... Ele... Ficou assim... E... Eu... Quando eles eram pequenos... Eu sofria muito com isso... Muito... Muito... Meu coração doía... Eu me sentia... Hoje... Eu não sofro mais também... Porque eles são maiores... E porque... Eu não me sinto ausente... Assim... Eu consigo hoje... Graças a Deus... Equilibrar... E ter uma carga horária em casa... Muito grande comigo... Sabe... Mas no começo... Quando eu ficava... Tinha que trabalhar muito fora de casa... Muito plantão... Eu... Eu sofria muito... Assim... E às vezes até me questionam hoje... Assim... Por que eu fiquei tanto fora de casa? É... Não... Não era uma precisão financeira... Uhum... Era uma precisão muito mais de... Afirmação pessoal... Sim... Eu tinha que mostrar pra mim mesma... Que eu era... Dava conta... Que eu era médica... Profissional... Que eu tinha meus empregos... Que eu era brasileosa... Que eu... Que eu queria chegar naquele lugar profissional... Naquela época... Uhum... Não precisava chegar naquela época... Eu podia chegar depois... Por que que eu tinha que chegar naquela época? Mas... Eu que fazia aquela meta pra mim... Uhum... Então... Por que a gente não questiona? Por que que as mulheres não tem... Não param pra pensar que... Por que que você quer... Essa... Ascensão de carreira... Agora minha filha... Grávida... Curte esse momento seu... Você vai abrir uma filial da sua empresa agora... Aproveita... Curte... Vai passar... Não tem como voltar... Você comprou uma passagem... Pra Grécia... Pras... Pras Maldivas... Tá no meio das Maldivas... E agora vai ficar mexendo no celular o dia inteiro... Bobona... Vai passar a sua viagem pras Maldivas... Desliga a televisão e vai curtir... Entendeu? Você tá... Tá no meio da gravidez... No meio... O nenenzinho vai... Vai crescer seu neném... É... Então eu acho que... É no entendimento que a gente tá criando seres humanos... Né... Então isso é muito grande... Pra gente poder... Às vezes... Ter outras preocupações... Que são genuínas... Né... Mas que às vezes... Vocês podem esperar... Né... Porque uma coisa é assim... Eu tenho que pagar... Porque senão eu não vou ter comida pra comer... Eu tenho que trabalhar... Pra poder pagar a conta... Eu tenho que trabalhar... Pra poder pagar o aluguel... Outra coisa é assim... É meu sucesso... Minha carreira... Eu vejo na minha vida... Não é assim... Eu tenho que pagar minhas contas... Não... Eu não precisa pagar a conta... Mas é meu sucesso... Minha carreira... Sabe assim... Então eu pego... Você precisa mesmo pagar as suas contas... É pagar a conta? É pra corresponder à expectativa de alguém... Né... Você... Porque ninguém fala que é isso não... Não... Eu preciso trabalhar... Eu preciso... Porque vai que meu lado... Eu pego emprego... Eu não quero depender de marido... Eu preciso minha carreira... Entendeu? Nenhuma mulher hoje... Consegue... Não trabalhar... Ou trabalhar menos... Ou ganhar pouco... Ou ganhar menos... Que ela ganhava antes... Quem quer... Ter filho... Ganhar pouco? Ninguém quer... Eu me coloco no meio também... Quem consegue? Não... A Carol faz... Não... A Carol trabalha pouco gente... Eu falo com as pacientes aqui... Você quer ser paciente da Carol? Você corre... Porque ela tem pouco horário... São poucas pessoas... Poucas mulheres... Assim... Eu tenho algumas pacientes... Mais médico... Porque... Todas as profissões em geral... Você vai sendo demandado... 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 E aí... Se você é homem... Beleza... Parabéns... Vai lá... Pode trabalhar... Se você é mulher... Eu tô com o paciente agora... Quantos dias pós-parto? Trabalhando já... Uma semana... Duas semanas... Não é médica não... É uma profissão do meio liberal... Então assim... É difícil você curtir... E aí eu fico assim... Eu fico olhando... Ai meu Deus... O mesmo erro que eu fiz... Eu realmente... O primeiro pós-parto meu... Todos os meus pós-partos... Eu não parei de trabalhar... Mas cada um eu fui... Empurrando mais... Assim... Fui conseguindo ficar... Mais tempo só com o bebê... Mas... Claro que... Se a gente fica... Nessa... Fusão... Que você falou... É... Fala os benefícios do bebê... Dessa fusão... Bom... A gente consegue... O bebê ali... No pele a pele... Igual eu falei... Ele vai liberar o hormônio... E pro futuro do bebê... Assim... Primeiro ano... É... Ao contrário do que as pessoas pensam... Que esse excesso de dependência... Esse excesso de colo... Pode deixar uma criança insegura... É muito contrário... A criança... Fica muito mais independente depois... Porque ela tem as suas bases ali... Fortalecidas... Né... Então assim... É... Esse primeiro trimestre... E... Falando assim... Parece que... O bebê fez três meses e uma semana... Mudou... Né... Acabou a esterogestação... Ufa... Tô livre... Agora eu tenho um bebê grande... E que não vai precisar tanto de mim... E não é bem assim... Né... Mas... Tem alguns teóricos que falam... Até que essa esterogestação... Duraria aí... Pelo menos até os nove meses de vida do bebê... Né... Que a gente tem a angústia da separação... Que o bebê se reconhece... Né... Como um ser independente da mãe... Porque até então... Ele e a mãe... É... É a mesma coisa... Não tem uma individuação... Antes... Né... De um ano... Então nove meses... Um ano... A gente vê muito claro essa angústia da separação... Então assim... A mãe sai de cena... Vai no banheiro... Para o bebê... A mãe deixou de existir naquele momento... Ele não tem... Essa noção... De... De... Ausências... Né... De tempo... Então o tempo da criança é outro... Né... Então quanto mais colo... Mais... A criança desenvolve... Se desenvolve melhor... Né... Ela tá ali escutando o coração da mãe... Que é tudo que ele escutou ali... Durante os nove meses de gestação... A respiração da mãe entrando em compasso... Com a respiração do bebê... Porque foram nove meses com a placenta... Fazendo as trocas... O pulmão não funcionava... Dentro do útero... Né... A pele... A questão da sensorial... De... De liberação de hormônios... E a gente tem os reflexos dos bebês... Né... Os reflexos que são movimentos... Que o bebê faz... Sem intencionalidade... Né... Então... Aquele reflexo de busca... Que o bebê vai buscando... Para sugar... O reflexo de moro... Que é quando a gente pega o bracinho... E nem solta... Ele faz assim... Para tentar se agarrar... São... O bebê tem vários reflexos primitivos... Que se ele está no contato ali com a mãe... Com a mãe fazendo a massagem na mãozinha... Mexendo no toque... Né... Com o bebê livre... Abraçado em cima da mãe... Ele vai ter liberdade para... Fazer esses movimentos... Esses movimentos sendo... Feitos de forma livre... Né... Eles vão... Chegar na fase de integração... Numa fase que... A gente vê os marcos do desenvolvimento... Né... Então... A criança que tem liberdade... Para fazer reflexo de moro... Ela coordena bem... Na hora que esses movimentos... Passarem a ser... Intencionais... A criança vai bem... Pegar uma colher... Para comer... Né... A criança vai ter esses movimentos... Organizados... De forma intencional... Então... Isso tudo... Faz parte do desenvolvimento todo... Da criança ao longo da vida... Se a gente tem... Esse aconchego... De pele... Com pele... E colo... Então assim... Não é um papo... Um apelo só... Ou sabe... Uma maternidade... É um hippie... Estou por conta... Né... A gente está falando... Do desenvolvimento neurológico... Da criança como um todo... De aquisição de habilidades... De se chegar nos marcos... Esperados... Assim... Para cada fase... De desenvolvimento da criança... Né... E aí... É... Como foi... O antropólogo... Que estipulou... Inicialmente... Essa ideia... Da esterogestação... Da gestação durar... Pelo menos... Mais três meses... O pediatra americano... Dr. Karp... Que ficou mais famoso... Com a questão da esterogestação... Porque ele estipulou... Um método... E a gente vê ali... Com um olhar... Eu vejo... Com um olhar crítico... De... De querer solucionar... De querer solucionar... Assim... A esterogestação... Para os pais... Que ele estipulou... Os cinco S... Que é o... Que a gente faz... Fazer o... O som... Que simula o útero... Isso acalma muito... Os bebês... Né... O... O shake... Que é de balançar o bebê... Que você... Com o bebê no colo... Você faz aquele balancinho... Porque isso acalma... O bebê... O bebê ficou nove meses ali... Com a mãe se movendo... E ele... Balançando... O swagger... Que é o pacotinho... De deixar o bebê... Bem apertadinho... Que ele para de chorar... Porque o bebê dentro do útero... Né... Tinha aquele aconchego... Que é mais... Faltou... E o stomach position... Colocar no stomach... Isso... Ficar de lado... O side... Também... Que é side... O som do bebezinho... Viradinho de lado... E o sucking... Que é de sugar... Então... Ele... Conseguiu... Assim... De uma forma... Meio... Cartesiana... E ocidentalizada... Fazer essas regras... Para auxiliar os pais... Na hora que o neném... Está ali... Descoordenado... Né... Porque o bebê... Ele tem um sistema neurológico... Imaturo... É como se fosse um enovelado... Né... Que ele não sabe de onde que vem o incômodo... Ele é puramente sensorial... Então... Isso é uma forma da gente organizar o bebê... Acalmar o bebê... Porque também não adianta a gente tentar colocar o bebê chorando no peito... Às vezes o bebê está lá... Ai... Não acha peito... Né... Um bebê desorganizado... Ele dificilmente se acalma... Então... São técnicas válidas... Né... Que são usadas para a gente acalmar o bebê... E aí... Assim... O meu olhar assim... De crítica... É que isso seja feito... Para acalmar... Quando a gente não tem o recurso do colo... Quando a gente não está conseguindo... Ali... No pele a pele... Quando a mãe está num nível de ansiedade... Que ela não consegue acolher... Né... Porque assim... A ansiedade... Ela é contagiante... Então... Se a gente não tem esse ambiente... A gente pode lançar a mão... Né... Da técnica... Mas... Hoje em dia... Inclusive... O suedo está um pouco mais em desuso... Porque se a gente aperta muito o bebê... A gente impede que ele tenha esses movimentos involuntários... Né... A gente está impedindo... Que ele tenha... Né... Esse... O principal antirreflecto de Moro... Né... Que é isso... Que deixa o sono do bebê realmente mais superficial... E tem relação com evitar morte súbita... Então... Se o bebê tem um padrão de sono superficial... Se faz um barulho e o bebê se assusta... Ele está sendo protegido contra morte súbita... O bebê que não aprofunda no sono... Então... Assim... O comportamento do bebê... Ele é todo muito explicado... Né... Então... Não é um bebê assustado... Não é um bebê chorão... Não é um bebê manipulador... Não é um bebê preguiçoso... Porque a gente... Nossa tendência é rotular... Né... Então... É... As questões... Né... A minha crítica ao 5S... Em relação a isso... A gente não empacotar tão forte... Inclusive para o desenvolvimento do quadril... A gente sabe que se a gente imobiliza o bebê... Com as perninhas retificadas... Esticadas... Sendo que a posição fisiológica é aquela perna... Igual o sapinho... Né... O bebê está com a perninha aberta... A gente pode atrapalhar no desenvolvimento do quadril... E ter a displasia congênita de quadril... Porque ela pode ter um quadro evolutivo... Né... A questão do sono... Que é mais seguro que ele fique dormindo de barriga para cima... Sem estar... Encoberto... Né... Envolto em mantas... E não estar apertado... A questão do dormir de lado... Né... Também... Que a gente tem risco de sufocamento... Então o bebê acalmou... Você colocou de lado... Eu gosto muito de ensinar o pai... A mãe... A colocar o bebê com o rostinho aqui... E segurar o bebê... E passar o braço por debaixo da barriga do bebê... Segurando... A gente não tem boneco... Segurando o pezinho do bebê com as mãos... Então a barriguinha fica em contato com o braço... Fica junto do corpo... E a gente pode dar a própria mãozinha do bebê... Para o bebê sugar... Para ele se acalmar... Enquanto a mãe se acalma... Para poder arrumar o ambiente... Para o colo... Para favorecer depois o colo... Então são assim... Esses cuidados... De não empacotar firme o bebê... Fazer só para conter o choro... A posição de lado... Que não é segura para dormir... Quando ele fala de sucção... Dá margem para o uso de chupeta... Que a gente sabe que tem riscos... Né? De desmame... Enfim... Então tem esses poréns... Essa ressalva... Que... Que a gente tem que lembrar... Né? Porque de certa forma... É uma maneira da gente afastar o bebê da mãe... Né? Tem que tomar muito cuidado com isso... Vou ler aqui os comentários aqui das pessoas... A Bianca... Que live maravilhosa... Obrigada... E a Asminso mesmo... A Karina... Eu gosto de trabalhar e ter minha independência... Mas morro de inveja de mulheres que podem ser só mães... Sigo muito cansada... Sim... Sara... Era meu sonho ter um parto normal... Mas como dissera que não conseguiria... Fiz minha laqueadora no segundo filho... Bianca... A mãe condicional... Na hora que pega no colo... Acabou... Meu coração... Meu amor... E assim... As pessoas tem medo, né? Assim... De falar... A pessoa fica no peito... Mama de pouquinho em pouquinho... Né? Fazendo meu peito chupeta... É exaustivo... Assim... Não tem como falar que não é... Né? Porque é exaustivo... O bebê tá aquela sugada bobinha... Que fica... Que fica... Que fica... Dormindo... A gente quer se desvencilhar... O bebê vai e acorda e volta... Com toda força... Né? Mas... Faz parte... A gente não tá fazendo nada errado... Eu acho que isso... Que a gente tem que... Ser firme... De que... Tá tudo bem... O bebê fazer sucção não nutritiva... Tá tudo bem dar colo sempre... Tá tudo bem atender o bebê prontamente... Né? Evitar que o bebê chegue em um nível de exaustão muito grande... Pra gente acolher... Senão fica muito mais difícil acalmar o bebê depois... O que mais? Pessoal... Eu coloquei pra vocês o link... Do projeto 12 meses... Né? Que é esse projeto que a gente fez aqui na Vila... Que é um projeto... Que tem... 37 vídeos... É um curso online... Que tem 37 vídeos... Com tudo que vocês precisam saber... Sobre gravidez... Parto... E os 3 primeiros meses do bebê... Então... Nossa equipe aqui de médicos... A gente gravou esse curso... Por que que chama 12 meses? Né? Porque a gente entendeu... Que falar só da gravidez do parto... Não era o suficiente pra vocês... Então... A gente veio... A Carol não tava aqui ainda... Quando a gente gravou... Foi a Vila que gravou... Foi a outra pediatra aqui... Da nossa equipe... Então falando tudo pra vocês... Sobre essa exterogestação... Sobre esses 3 primeiros meses do bebê... E mais uma série de cursos e vídeos... Falando sobre parto... Tem também... Aquele livro que eu fiz... Sobre parto normal... Pra vocês lerem... E todo o suporte da nossa equipe... Com aulas ao vivo também... Todas as aulas... Durante um ano... O que acontece aqui na nossa clínica... Que vocês vão poder acompanhar... Quantas vezes vocês quiserem... E mais o suporte via telegram... Com a nossa equipe de 12 enfermeiras... Isso porque a gente quer levar... Pra todas as pessoas que falam português... O que a gente acredita... Né? A gente quer levar isso pra vocês... Então... A parte... Aliás... A gente tá falando com um excelente material... E a gente fez com o maior carinho... Porque depois da pandemia... O que aconteceu? Depois da pandemia... O que aconteceu? É que as pessoas não... A gente não pôde mais dar os cursos presenciais... E as pessoas começaram a pedir pra gente gravar... Então aí no começo da pandemia... A gente começou a gravar... E há algum tempo atrás... Ficou pronto esse material... E aí a gente resolveu... Que a partir de agora desse mês... Quem estiver presente aqui nas nossas lives... Vai ganhar esse bônus... É... Então é só enviar aqui o e-mail... Que o pessoal da produção... Vai enviar pra vocês o bônus pro e-mail de vocês... Se vocês tem mais alguma dúvida... Querem perguntar alguma coisa a mais... Aproveita a Carol aqui... Sobre esterogestação... Doze meses do bebê... Hoje deu muita gente aí, viu? Muita gente nos assistindo... Bem, então... Eu vou convidar vocês... Pra participarem semana que vem... Na próxima live... Que aí a gente vai... Voltar um pouquinho aí nesses doze meses... E vamos falar de parto... Jussara, muito obrigada pelo elogio... Nós vamos falar então na semana que vem... Gêmeos devem dormir no mesmo berço? Não... Por que não? Pelo risco de sufocamento... Né? Apesar de ser muito bonitinho, né? Os dois juntinhos assim... A gente acha tão lindo... Mas não pode... Tem que separar... Então... Na semana que vem... Eu vou estar aqui com a doutora Ana Carolina... Obstetra... Pra falar pra vocês... Sobre os riscos... E benefícios... De tomar anestesia no parto... Tá bom? Anestesia ou analgesia no parto... Vamos falar disso... Mais uma pergunta? Estou com um bebê de três meses hoje... Melhor meu quarto... Ou no dele mesmo? Opção é de vocês... Né? Ninguém... Ninguém pode interferir nisso... Né? É uma opção da família... É... A sociedade de pediatria recomenda... Então uma recomendação... Que o bebê pelo menos os três primeiros... Nos seis primeiros meses... Durma no mesmo ambiente... Que o cuidador... Então... Se for no quarto do bebê... Interessante às vezes... Que quem for cuidar... Fique dormindo no mesmo quarto... É... No bercinho do bebê... Tomar as precauções... Pra não evitar sufocamento... Morto súbita... Que evitar os coxins... Aqueles protetores de berço... Cobertores... Né? E... Se for no quarto dos pais... Os ruídos acordam a mãe... Né? A mãe tem um sono muito mais leve... Depois que vira mãe... Quer dizer... Sim... Sim... Nunca mais... Pariu... Nunca mais dormiu... Já ouviram isso? Super real... Uma semana... Na tal separada da mãe... Causa prejuízos emocionais... Pra esse bebê... Hum... Nesse bebê... Vai ser suprido depois... Né? A gente tem aí... Epigenética... Que não me deixa mentir... Assim... São várias pesquisas... Que se... Se houve algum... Alguma ausência... Algum dano... Isso pode ser revertido... Com afeto... Com colo... Com cuidado... Com responsividade materna... E depois... Isso é recuperado... E a gente... Gente... Eu já vi tanta coisa... Tanta coisa... Eu... Né Carol... Assim... Tantos bebês de CTI... Que são tão amados... E tão respeitados... E tantas mães lindas de CTI... Assim... Que vão lá... Que tão em cima... E cada vez mais... Os CTIs são tão acolhedores... E tão abertos pras mães... Sim... Nossa... Assim... Eu tenho acompanhado tanto carinho... Tanto amor... Inclusive... A gente faz o método Canguru... Dentro do CTI... Né... E o método Canguru... É... Dessa... Teoria... Também... Do bebê... Pele a pele... Pra terminar de se desenvolver... Né... Então foi... É um método... O método Canguru... Tem os alojamentos... Canguru... Que o bebê ganhou a peso no colo... A gente tá com o paciente agora... Ela tá com a Juliana de Mateus... Ela falou... Tem um pedido no grupo aqui... O neném dela nasceu com 27 ou 28... Ah... É o Pedro... O Pedro... Gente... É um pedido exclusivo... Isso aí... Será que ela tá falando no grupo hoje? Tem um grupo de pós-parto hoje aqui... Ele tá fazendo cocô no vaso... Aquela técnica de fazer cocô no vaso? Ah... Eu não sou adepta disso... Não... Nem eu... Ela faz... Tudo que vocês imaginarem... De coisa... De novidade... Assim... Alentamente exclusivo... Grudado no peito o dia inteiro... Com sling... Assim... O neném é um grude... Um grude com ela... Assim... Gente... Eu fico impressionada com o amor... Ela teve 5 perdas... O neném nasceu com... Sei lá... 27 semanas... Foi muito prematuro... Muito prematuro... Muito prematuro... Gente... Um trisquinho... Assim... Olha... E foi um susto... Ela ficava grudada naquele CTI... Quase morava lá dentro... Assim... Sabe... Ela... Praticamente levou um colchão... E deitou lá do lado... Só não podia dormir... Só não dormia... Porque não podia dormir lá mesmo... Nem sei se pode dormir... Acho que tem que sair meia noite... Chegar às 6... É uma coisa assim... É... Lá eu não sei se pode... Não pode dormir... Mas não dá... Não dá morar lá... Sabe... Mas ela quase que só ia em casa... Pra dar banho... Praticamente... E assim... O neném dela... A coisa mais fofa... Eu quase que choro... Quando eu encontro com ela aqui na vila... Assim... A coisa... Assim... A gente fica emocionada... Assim... Claro que é uma dedicação... Né... Mãe de CTI... Assim... Olha... Eu não sei o que dizer pra vocês... Assim... Eu não sei o que falar... Porque... Nossa... É uma profissão que eu não dou conta... Gente... Ser médica de CTI de neném... Meu Deus... Porque assim... É... É muita emoção... Assim... Porque eles recebem muito amor... Gente... E é amor daquelas técnicas de enfermagem... Dos pediatros... Assim... O CTI que eu mais tenho ida... De maternidade... Que eu muito vou... Que chama Neocenter... É todo escuro... Tem umas luzinhas azuis... Bem fraquinhas... Parece um útero lá dentro... Assim... Esses neném em CTI... Eles recebem muito amor... Eu acho que eles têm muito mais... Até mais amor do que os nossos... Assim... Tem todo um carinho... Um cuidado... Claro... Assim... Tem cheio de acesso venoso... Cheio de medicamento... Tem tudo aquilo... Assim... Tem todo... Mas assim... Eles... Acho que eles sentem... Que estão lutando pela vida dele... Né? Assim... É o cheiro da mãe... Importante... Tudo... Tudo é muito importante... Porque ele é muito sensorial... Né? O bebê é só... Só sensorial ali... Né? Mas assim... Nosso cérebro vai ficar pronto perto dos 20 anos... Né? Do nosso cóter que foi frontal... Então assim... É muito mais ali... Periférico... Do que uma coisa muito organizada... Tem um tanto aqui... É... É... Amos suas lágrimas... Obrigada... Ale... Uma semana... Lore... Não se usa mais travesseirante de refluxo? Não... Não? Não... E aí? Refluxo de qualquer jeito? Fica refluxando? Fica refluxando... Fica refluxando... Não... Porque... O que que acontece? A sociedade... De pediatria viu que o risco para a morte súbita é muito maior... Do que o benefício que pode... Ser feito para refluxo... Porque ele escorrega... Então ele pode escorregar, ele pode fechar a via aérea, sufocamento, então não compensa. O risco pra sufocamento no auto-sulto é maior do que o benefício que ele poderia causar pra refluxo. Sabia não, tá vendo? Então todos os meus correram risco. Lume Conceito, a joia, vamos mandar pra você, viu Lume? Bianca Rosa Menezes também mandou, gente, mais alguém quer receber aí? Mande agora ou cálice para sempre. Mais alguém quiser receber aí o seu e-mail, o desconto pra poder fazer o curso. Que a gente vai encaminhar aqui pra equipe do curso. Então, tá bom. Muito obrigada pra todos vocês. Nos encontraremos então semana que vem. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.